Corpo encontrado na fazenda da Barra é identificado. Segundo a polícia, o homem localizado é suspeito de matar e atiar fogo em Rafael de Paula Ribeiro, na semana passada em Jardinópolis. A vítima foi encontrada num quarto de motel na zona norte de Ribeirão. O crime foi registrado por câmeras de segurança.